Tô aqui, Sarah. Faça favor pra mim, meu amor. Eu ontem desliguei a geladeira, né? Porque eu tava precisando tirar o gelo do congelador por me armazenar o leite do neném, né? Que eu tô desgotando, eu peguei todo dia. Vou usar três vezes durante o dia e à noite. Aí eu peguei e peguei o congelador. Já tirei todo o gelo. Só que tava precisando passar um pano na geladeira da parte de baixo. Posso lavar, não tem que me abaixar pra lavar? Se você não pode fazer, por que foi o que você foi inventar de fazer? Porque precisa fazer, Vira. E quando tem uma coisa que precisa fazer, não era nem coisa pra não tá chegando pedindo pra tu fazer, não. Porque era coisa de tu pegar e se situar, saber que eu não tô podendo fazer. E pegar e tomar atitude. Mas quem começa um serviço do início, vai até o final. Não começa e fica rebolando pros outros, continuar não, sabe? Vira, tu sabe muito bem que eu tô de resguardo e não tô podendo me abaixar ainda. E pra que não foi inventar de mexer na geladeira? Não foi operada. Não foi biadressa e pegar e arrancar uma unha, não. Do jeito que eu já fiz, não. Te situa na tua vida, para pra pensar nas coisas. Eu tô querendo dizer que se era pra você ter começado pra fazer... Tu não pensa pra mulher que tu tem em casa, não? Entendo, eu tô falando. Se era pra você ter começado pra fazer por mentaleira, era melhor não ter nem iniciar, que nem poder... Pois é, mas foi o jeito eu tomar essa atitude, né? Porque eu tenho um homem aqui em casa que não tem iniciativa de nada. Se você pegar assim, toma essa iniciativa de pegar e limpar as coisas do jeito que quer dizer, isso não acontecia, não. Agora pede, vai fazer o que eu tô pedindo e para de encher meu saco. Era só você ter pedido. Se você tivesse pedido pra mim limpar a geladeira, deixa eu botar. Para de ficar falando que meu pai não viva aqui e vai lá fazer o serviço. Suportável. Então, se eu me reclamar de tudo. Não pede pra me fazer as coisas... Pois eu tô pedindo agora, vá fazer. E faça bem feito. Por favor. Vou dizer, viu? Esse homem tem que reclamar. Ou coisa que eu tenho abuso nessa vida. É de gente que fica reclamando de tudo. Eu, hein?